Palpites do além, roda a vinheta! E segura, mas antes, tem o nosso oráculo. Oráculo! Fernandinho Fernandes! Fernandinho, tudo bem? Oi, Fernandinho. Boa noite, boa noite. Hoje tem uma corujinha nova aí. Cuidado com ela, hein? Hoje é sinal de sabedoria. A história está repleta de sabedoria. Cuidado que ela te pega. Hoje a cadeira de especialista está muito bem representada. Ele que é apresentador aqui da Rádio Bandeirantes, que é um sucesso, comentarista do jogo aberto, torcedor fanático do Atlético Paranaense. É isso mesmo? É? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Ah, entendi, entendi. João Paulo Capelones! Está com cara de vencedor ele, hein? Está com cara de vencedor. É a mais feliz do Brasil, não é? Eu estava morrendo de saudade dele. É, mas essa alegria pode durar pouco, porque quem vai dar muito trabalho ao João Paulo Capelones e ocupa a cadeira do lado místico é ela. A vidente, sensitiva, que vai usar o baralho de naipes para fazer suas previsões, cigana Eva. Muito bem-vinda. Muito bem, eu já apresentei. Ai, que lindo, gente. Adorei o figurino para essa sexta-feira. Meu amor, se arrasou. Arrasou. Que o nosso Adão se comporte. É, eu seria o seu Adão hoje, é. Nossa, amor, é a última astronave. Gente, esse programa está demais hoje. Está bom demais. Vamos no primeiro palpite. Thalesa e Corinthians. Exatamente. Quem vai começar, Glenda? Quem você escolhe para começar? Nossa Eva. Nossa Eva começa com o seu baralho de naipes. Trinta segundos. Ela vai gastar o tempo todo em silêncio? Uma coroa. Cadê o lobo? Vinte segundos. Capelanes, com certeza. A ele aí. Como é que é? Capelanes? Capelanes? Timão? O que que eu? O que que é? Ela tirou você no baralho de no baralho. Então é seis. É seis aqui no seu baralho. Quatro. Capelanes é carta fora do baralho. Pela primeira vez na história do palpite do além, o nosso especialista foi escolhido para vencer o jogo. Eu vou ganhar então esse jogo. Eu tenho aqui um palpite para cravar. Porque a última vez que eu vim aqui, o gabarito está aqui. Mas a gente precisa de uma coisa aqui. Você falou Capelanes porque você falou Corinthians. É verdade. Mas eu descobri que a Eva é corintiana mesmo. É corintiana. É, vai corintiana. É, por isso que ela também é assim. Bom, então... Aí eu vou falar uma parada para você. Fortaleza está amassando na temporada. Trinta segundos. Vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ó, trinta segundos para você aí. Trinta segundos no pique. Vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo a menos. Pode conquistar o título. Está bem na Copa Sul-Americana. Vai enfrentar o Corinthians também. E jogando em casa, o Fortaleza não perde. Não perde. É 2x0 para o Leão do Piscis. Eita, ferro. Então, olha. Cigana Eva disse que foi Corinthians e você mandou um 2x0 para o Fortaleza. Tranquilo. Já cravou o 2x0. Está cravado. Confiante. Está bom. O Corinthians, com certeza. Então tá. Próximo palpite. Trinta segundos. Bahia ou Botafogo. Começa com você agora, Capelanes. Ai, meu Deus. É a reedição da Copa do Brasil porque o Bahia passou pelo Botafogo. Mas, ó. O latéu está sentindo esse cheirinho aí, ó. Cheiro de vitória do Botafogo agora. Vitória não. Bahia. Cheiro de vitória do Botafogo. Você acha que depois de ele ter eliminado o Palmeiras na Libertadores, ele está, ó. Bom ponto. Os caras estão com moral certinha para cima. Botafogo é o líder do jogo. Esse negócio de cheirinho é contra o time. Um a zero. Um a zero para o fogão. Tá bom. Você negócio de cheirinho é contra o time. Como é que é o oráculo? Cheirinho é contra o time. Está só no cheiro também esse ano, hein. Olha. Vou soltar o perfume aí. Cigana, Eva. O que será que o baralho conta para a gente? Bahia ou Botafogo? Olha, com certeza o Botafogo. Eu vou ter que concordar com você. Está mais favorável para o Botafogo. Então vou até bater meu pandeiro aqui, ó. Está acertando, hein. Eu gostaria de brigar com você, mas eu não estou conseguindo. Não, não. Mas o primeiro é que discordou. Tem mais um jogo ainda. Não se preocupa, não. Tem, calma. Mas Adão e Eva não brigaram. É verdade. Não brigaram. Então vamos jogar uma cobra nesse meio para ver se está funcionando. Solta a cobra. E a maçã, pode? Também. Vamos arrumar a creme. Último palpite desta sexta-feira. É cobra ou é maçã? É, não sei. Boa pergunta. Vai ser na costela agora. Vai ser na costela. Na costela de Adão. Então vai na costela de Adão. Me diz aí, Botafogo de São Paulo, Guaranias. Série B que você vê aqui na Bant. Cigana e Eva primeiro. Quem? Cigana e Eva, não é? Cigana e Eva primeiro? Claro. Bora. Olha, eu vejo o Guarani sofrendo. Realmente o Botafogo vai ser mais favorável. Eu diria até 2 a 0. Ih, mandou um 2 a 0 para o Botafogo de São Paulo jogando em casa. Essas cartas têm inteligência artificial porque elas são rápidas. São. Aqui a gente joga rápido. São cartas de ouro. Que conexão com o além, não, cara? Meu amor, quem sabe, sabe. É. Quem é de verdade é de verdade. Não precisa de tempo. Capelanes, você precisa de tempo para falar esse resultado, esse palpite? Não pode apagar minha vela, Capelanes. Eu já fui favorável no seu Corinthians, hein? O negócio é o seguinte. Já está rolando seu tempo, hein? Esse jogo tem transmissão da Band? Tem. Não, se não tivesse, eu ia falar que você ia perder. Porque é um jogo que a tendência é que tecnicamente não seja um grande jogo. Mas como vai passar na tela da Band, é um grande jogo. É um jogo gigantesco, velho. É um jogaço de bola, velho. Então é o seguinte. O Guarani é o lanterna da Série B. E o Botafogo está só seis pontinhos da zona de rebaixamento. Então como eu estou achando que os dois times vão entrar com a setinha para cima, velho. 2 a 2 esse jogo no empate, Glendim, Rodrigão. Que isso? Que isso? 2 a 2. 2 a 2. Jogar. Vem a 4 gols? 4 gols. 2 para cada lado. 2 a 2. Podem me cobrar segunda-feira aqui. Que espetáculo. Vai dar isso aí mesmo, Aráculo? Olha, o Guarani está melhorando. Mas o campeonato inteiro está sofrendo. E o Botafogo deu uma caída. No começo do campeonato estava lá em cima. Estava brigando. Pelo retrospecto do Guarani, gols ele vai fazer. E o Botafogo em casa não vai querer passar a vexame. Eu acho que também é um empate com muitos gols. Estou com o Adão. Tá bom, então. Então você fica com o Adão que eu fico com o Eva. A gente vai todos no paraíso. Obrigado, todos. É importante. A gente vai para o paraíso que hoje é sexta-feira. Obrigada, Cigana Eva. Obrigada, Capelã Ames. Volta mais vezes, tá? Não deixa a gente com saudade, não. Valeu, gente. E agora? A gente vai...